Olá pessoal, Leandro Martins, Rádio Web, região Oeste de Santa Maria. Estamos aqui com o senhor hoje para dar os parabéns para ele. Como é seu nome? Ademar. Ademar, olha lá para o nosso videozinho, vamos falar com o povo lá. Senhor Ademar, eu vou dar os parabéns para o senhor que ontem, não sei se o senhor sabe, onde foi o dia dos recicladores e catadores. Parabéns aos serviços que vocês fazem em Santa Maria. Não só em Santa Maria, entre outras cidades do nosso país, que limpam a nossa cidade. Nós parabéns para vocês, vocês estão limpando a nossa cidade. Poucas pessoas sabiam que ontem comemorou o dia do reciclador, catador. Eu, para mim, vocês são recicladores. Não são catadores, vocês são recicladores que estão limpando a nossa cidade. Parabéns pelo dia de vocês. Espero que outras pessoas pesquisem aí, pesquisem na internet o dia dos recicladores. Porque aconteceu uma tragédia com os recicladores há uns anos atrás. E através daquele dia, foi celebrado o dia dos recicladores. Pesquise aí na página Rádio Web Região Santa Maria, que está o link, e você vai entender melhor por que tem o dia dos recicladores. Tá, meu amigo? Como é seu nome mesmo? Ademar. Ademar. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu dia. E que Deus ilumine o caminho de vocês, que vai dar tudo certo. Tá? Obrigadão. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho para o povo lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.